No fracassado Transformers o Despertar das Feras, de 2023, uma nova ameaça capaz de destruir todo o planeta surge, fazendo com que Optimus Prime e os Autobots se unam a uma poderosa facção de Transformers conhecida como Maximals para salvar a Terra. Os Maximals são espécies descendentes dos Autobots e chegam no planeta Terra, ainda na pré-história. Eles fogem dos Terrorcons, os Guerreiros de Unicron, um Devorador de Planetas, para protegerem um cristal que é uma chave, e que permite viagens no espaço-tempo pelo universo. A chave foi dividida em duas e a aventura vai assim parar no Peru, com vilões e heróis em busca do outro pedaço. O filme é obviamente recheado de efeitos especiais, o sétimo live-action envolvendo os heróis robóticos, e custou 200 milhões de dólares, tendo arrecadado nos cinemas pouco mais de 400 milhões, bem abaixo do que deveria para começar a gerar lucros segundo as estimativas, que apontavam para mais de 600 milhões. A produção comete o mesmo erro de todos os outros, deixando o drama humano de lado pela pirotecnia dos robôs e explosões, de maneira que os humanos acabam sendo descartáveis. Os protagonistas não possuem muito carisma, e sem o fator emocional e momentos piegas, sem nenhum ar de novidade, o desgaste da franquia acaba ficando ainda mais evidente. O terceiro ato do filme parece um jogo de videogame interminável, quando não param de entrar e sair robôs da trama, e a batalha na tentativa de impedir o fim do mundo parece não acabar nunca. No entanto, é um filme mais limpo, e de desenvolvimento mais simples que aqueles dirigidos por Michael Bay, e pode funcionar como uma sessão da tarde descompromissada, daqueles filmes que assistimos e esquecemos logo depois que acaba. Essa foi a dica de filmes e ficamos por aqui, agradecendo como sempre o seu like, a sua audiência e a sua inscrição. Se você chegou até esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, pois sua participação é importante e voltaremos com mais dicas como essa, sugestões, listas e curiosidades. Confira também nossa playlist de sugestões, pois lá pode estar a sua próxima sessão de filmes. Ative o sino de notificação, pois estaremos de volta a qualquer momento aqui mesmo, no CinemaKiles. Americabum. Porque eulı. Porilo. 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 É importante. SurViu ao outro canal.